Oi gente, tudo bem? Eu decidi hoje mostrar pra vocês como que foi o nosso arraiar esse final de semana lá em casa Então curte aí o vídeo, espero que vocês gostem, dá um joinha, se inscreva no canal e um beijo Vou começar por essa fogueira, ó Aí vem umas decoraçõezinhas pequenas ali Aí tem outra aqui, aqui, aí tem a Bia ali Aí tem esse, como é a Bia? Bigodão Aí tem a nossa caipira ali, aqui é o nosso painel Aí tem o nosso painel E aqui é a nossa mesa, ali tem as plaquinhas Vai Ronaldo, discurso do Ronaldo Ele é gordo Que humilhação Fala assim, só quero comer o bolo O primeiro pedaço vai pra... Mi Sua tia O primeiro pedaço vai pra mim que eu não pensei o bumbum O primeiro pedaço vai pra mim que eu não pensei o bumbum Ele fica mais velho Tá lá, tá gravando Caramba, tá gravando E você que tá pegando ela na catedral, você tá pegando ela na piscina de uma porta E você como euoto, eu posso fugir de um carão de hoje no dia dos Reis E o carão de hoje sem amostra, você vai ficar errado E você não é um carro mais lento, você chega até o Senhor E você consegue ter um carão de hoje no dia dos Reis E você devolverá sem ninguém na geladeira E agora se sair de camarote Eu vou fazer um papadão Vai, 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 vai 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 Você não merece o porcento do amor que eu te dei Seu nome de história no poço sem fundo Se sair de camarote E eu venho de ela Eu venho de cirada Compartido na balada Vai, vai, vai É vídeo É o final É o final É o final Tá lá em casa, lá no meu quarto, lá no meu criado meu. Tá me filmando? Tô. Tá em forma. Isso é qualidade. Gabi! 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 A menina brincar, colocar o bigode na foto. 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 A menina brincar, colocar o bigode na foto.